Você, pequeno produtor, está buscando uma alternativa agrícola para ter boa rentabilidade e ocupar uma pequena área da sua propriedade? Então assista esse vídeo do professor Gilberto Bernardo, que vai nos apresentar a goiaba como uma opção de renda agrícola. Antes, porém, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e não deixe de se inscrever no canal. Só assim continuaremos fazendo conteúdos para você. Meu nome é Gilberto Bernardo, eu sou professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Hoje estou aqui para falar um pouco com você sobre as potencialidades dessa cultura, a cultura da goiabeira. A goiabeira é cultivada de norte a sul no Brasil, pois ela se adapta muito bem a diferentes condições de clima e de solo. Ela é cultivada em solos arenosos e também em solos mais pesados, solos argilosos. Aqui na nossa região, região da zona da Mata Mineira, a goiabeira é muito cultivada em áreas de baixadas com argissolos, solos bastante pesados e é uma das poucas fruteiras que realmente se adapta bem a esse tipo de solo. Então, aqui na nossa região, ela é bastante cultivada nesse tipo de solo. Já em relação ao clima, é uma cultura também que é cultivada desde regiões com baixa altitude, no nível do mar e até regiões de alta altitude. Aqui na nossa região, dois municípios bem diferentes em relação à altitude cultivam a goiabeira. A região de Viçosa, o município de Viçosa, que está mais ou menos a 630 metros de altitude, cultiva e também o município de Visconde do Rio Branco, que está mais ou menos a 350 metros de altitude. Uma diferença de 300 metros. A única diferença é que na região mais quente, o ciclo da cultura é um pouco menor. Então, você vai ter uma produtividade maior. Já na região de altitude maior, como o clima é um pouco mais frio, então você vai ter uma produtividade um pouco menor. Mas como a cultura é muito produtiva, a produtividade alcançada chega a 30, 40, até 50 toneladas por hectare, isso não afeta tanto a rentabilidade da cultura. Outro ponto bastante interessante na cultura, que é uma das culturas que apresentam um dos menores módulos econômicos. O que isso significa? Você precisa de ter uma área relativamente pequena para ter uma boa rentabilidade. Então, dependendo do nível tecnológico que você adota, a faixa mais ou menos de 3 a 5 hectares já é o suficiente para você ter uma renda adequada. Então, é uma cultura muito indicada para pequenas propriedades, para agricultura familiar. Tá certo? Outro ponto muito interessante da cultura é que ela produz ao longo de todo o ano. Então, através de um sistema adequado, um manejo adequado das plantas, no sistema de poda, de irrigação, de adubação, de pulverizações, você consegue fazer com que a planta produza ao longo de todo o ano. Então, esse é um outro ponto interessante também, porque isso permite a geração de renda ao longo de todo o ano e permite também a fixação de mão de obra. Então, dá para uma propriedade se especializar na produção de goiaba, porque você consegue ter produto para comercializar ao longo de todo o ano. Tá certo? Outro ponto interessante também é que a cultura é bastante precoce. Então, se você utiliza uma muda de qualidade proveniente de estaquia, com 3 anos mais ou menos você já tem uma produção relativamente boa. E com 5 anos mais ou menos você já tem a estabilidade de produção. Então, já tem um pomar adulto ali, altamente produtivo. Então, o retorno econômico é relativamente rápido. Tá certo? Outro ponto interessante é o que eu falei anteriormente, que a cultura apresenta uma elevada produtividade. No município de Visconde do Rio Branco, eu venho acompanhando alguns produtores de goiaba e a gente consegue mais ou menos até 50 toneladas por hectare. É cerca de 150 quilos por planta a ano mais ou menos. Então, realmente é uma cultura que dá uma produção muito elevada e isso permite realmente o produtor ter uma renda satisfatória. Outro ponto interessante também da cultura é a vida útil do pomar. A gente espera, quando a gente implanta um pomar de goiabeira, que a cultura fique ali produtiva pelo menos durante 15, 20 até 25 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na instalação do pomar para que a gente consiga essa vida útil do pomar de 20, 25 anos, uma muda de qualidade. Um ponto muito importante que tem que ser observado é em relação à presença de nematóides. Aqui na região nossa, região da Zona da Mata Mineira, nós tivemos vários casos de produtores que compraram mudas. Essas mudas vieram com nematóides, foram implantados o pomar e em questão de 10 anos mais ou menos, os produtores tiveram que abandonar essas áreas de produção. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado. E o outro ponto interessante é que realmente a cultura, o fruto, ele tem dupla finalidade. Ele pode ser vendido para consumo in natura e também ele pode ser processado. Isso, então, facilita também. Os frutos melhores são destinados para a mesa e os frutos com a qualidade mais inferior são processados através de geleia, sucos e outros produtos derivados da goiaba. Legenda Adriana Zanotto